Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos, meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o processo seletivo do CRA Mato Grosso do Sul, que é o Conselho Regional de Administração. A banca que irá elaborar a prova será a banca Selecom e nessa primeira aula eu vou falar sobre o funcionamento do computador, memórias tipo RAM e tipo ROM. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da banca Selecom de concurso que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o processo seletivo começam no dia 20 de setembro de 2023 e vai até o dia 19 de outubro. A prova objetiva será no dia 19 de novembro. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair cinco questões de informática para assistente administrativo e também cinco questões de informática para o cargo de administrador. Bom, nessa primeira aula eu vou falar do primeiro tópico aqui de informática do edital, funcionamento do computador e dentro desse assunto eu vou falar de memória tipo RAM e tipo ROM. Caso você adquira meu curso, vai ter mais informações sobre esse tema dentro do curso. Esse é meu curso de informática com foco na Banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas e também como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Banca Selecom de concurso que já ocorreram e através dessas provas anteriores você pode estudar principalmente português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir é só me chamar lá no WhatsApp. Muito bem, vamos falar aí sobre memórias tipo RAM e tipo ROM. Eu vou falar um pouco da teoria desse assunto, depois nós vamos resolver questões da Banca Selecom sobre esse assunto, de memória RAM e memória ROM e também algumas questões de outras bancas. A memória RAM é memória de acesso aleatório. É uma memória volátil, quer dizer o que memória volátil? Que ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Outros tipos de memórias voláteis são os registradores, a memória cache e os CMOS. A memória RAM também é chamada de memória principal. Todos os dados e programas que estão sendo executados pelo usuário são carregados na memória RAM. Então, uma característica principal da memória RAM, que você tem que guardar, é que ela é uma memória volátil. Quer dizer o que memória volátil? Quer dizer que ela perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. Por exemplo, você abriu o Word para digitar lá no Word, ou você começou a fazer uma planilha eletrônica no Excel, no Calc, né? Quando você abre um programa, as informações desse programa vão para a memória RAM, que é a memória volátil. Se você não salvar o seu documento que você está digitando no Word, ou a sua planilha e faltar luz, ou acabar a energia do notebook ou do computador, você vai perder todas as informações que você estava digitando. Por isso que é importante, quando você estiver utilizando algum programa, já salvar o arquivo no computador, né? E ir salvando em decorrer da utilização desse programa, para que você não perca os dados. Porque se você não salvar o arquivo, se faltar energia, e esse programa estiver na memória RAM, porque é assim que funciona, né? Você vai perder todos os dados, porque a memória RAM, ela não guarda a informação. Quando desliga o computador, ela se apaga. É como se fosse assim, o registro que você fez, ele é apagado no momento que você desliga a máquina. Por isso que ela é chamada memória volátil. Ela perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. Aí existem outras memórias voláteis que tem no computador, que são essas daqui, ó, registradores, memória cache e os CMOS. Aí eu não vou entrar em detalhes delas, tá? Porque não tem necessidade. A memória que você precisa conhecer, que é volátil, a principal, né? É a memória RAM. Tem outra memória também, que é a memória ROM, tá? Memória ROM. Ó, a memória ROM é uma memória não volátil. Quer dizer o que não volátil? Ó, que ela não perde o seu conteúdo quando o computador é desligado. Ó, ela é o inverso da memória RAM. A memória RAM perde o conteúdo quando você desliga a máquina. A memória ROM não perde o conteúdo quando você desliga a máquina. Ó, e as informações da memória ROM já vêm gravadas do fabricante. Nós não temos acesso à memória ROM, tá? Lá dentro da memória ROM. A memória ROM é utilizada por nós. Mas a ROM não. Ela já vem com informações gravadas do fabricante. Alguns profissionais também a consideram uma memória principal. Há um programa que vem de fábrica na memória ROM, que é o BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Este programa é encarregado de fazer toda a inicialização, o boot, do computador. Reconhecendo os dispositivos de hardware instalados e prover as informações básicas para o funcionamento do computador. Outro programa que vem na ROM é o Setup. Este é utilizado para configurar o programa da ROM BIOS. Ele permite, por exemplo, alterar a sequência de leitura inicial dos discos, alterar a hora do sistema, entre outras configurações. Permite também ver a temperatura do processador e forçar a reinicialização do computador, caso a temperatura exceda a determinada no Setup. Beleza? Então o básico aí é o quê? Memória RAM, volátil. Memória ROM, não volátil. Volátil perde seu conteúdo. Não volátil, não perde seu conteúdo. Essa aqui é um exemplo da memória ROM. Ela já vem integrada na placa-mãe, que é a maior placa do computador. A memória RAM é uma placa que você encaixa na placa-mãe. Não é integrada. A diferença também entre as duas aí. Vamos resolver agora questões da banca Selecom e também de outras bancas, falando sobre memória RAM e memória ROM. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque assim você vai ajudar no enganjamento do canal e também você vai receber a atualização de aulas novas, que toda semana eu estou colocando aqui no meu canal do YouTube. Beleza? Essa primeira questão é uma questão atual da Selecom de 2023, que foi para o concurso de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma memória é dita por ser volátil se o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Um tipo de memória volátil é a memória. Uma memória é dita por ser volátil se o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Um tipo de memória volátil é qual? Memória RAM, memória ROM, memória flash ou memória PROM. Resposta correta? Letra A. Falou memória volátil, memória RAM é memória volátil. As de baixo aí, ROM, flash e EPROM, são não voláteis. Beleza? Outra questão da banca Selecom, também atual de 2023, diz assim, Um tipo de memória que durante o funcionamento normal do computador é não volátil e pode ser usada apenas para a leitura dos dados armazenados nela, denomina-se memória de qual tipo? Que tipo de memória é essa? Um tipo de memória que durante o funcionamento normal do computador é não volátil. Memória volátil, ela é não volátil. Quando fala memória volátil, memória RAM. Não volátil é quem? Memória ROM. Resposta correta? Letra C. Memória ROM é não volátil. Agora ali ó, L1, RAM e Cache são memórias voláteis. As três. Esse L1 é o Cache também, tá? Porque o Cache tem níveis L1, L2, que também não tem necessidade de eu me aprofundar aqui nesse assunto, que é mais técnico. Beleza? Agora uma questão da banca IDIB. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil. Qual item abaixo é uma memória volátil? Letra A. Disco rígido, fita magnética, memória cache ou disquete. Resposta correta? Letra C. Memória cache. Aí coloquei aqui do lado, ó. Outros tipos de memórias voláteis. Memória RAM, também chamada de memória principal ou DDR. Memória cache, registradores e os CMOIs. Anota aí. A memória de um computador está dividida em duas partes. Memória permanente, que é não volátil, e a memória volátil. Assinale qual das alternativas representa um tipo de memória o quê? Volátil. Cai muito em prova esse assunto aqui, tá? Ó, memória volátil é qual? Memória RAM. Resposta correta? Letra A. HD, memória ROM, DVD e disquete são não voláteis. Também chamadas aqui, ó, de memória o quê? Permanente. A memória volátil pode ser chamada também de memória temporária. Porque ela fica um tempo ali ligada, né? No computador, armazenando a informação. Mas quando você desliga, é tudo perdido. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está na descrição do vídeo abaixo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só você seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não esqueça, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu colocar a aula nova, você vai receber a atualização. Um grande abraço e até a próxima aula.